E a gente volta, a Samara vai, a gente não quer mais, Samara vai A gente vai fingir, a gente vai fingir, a Samara vai, a gente não quer mais, Samara vai O Samara, o Samara, o Samara, o Samara Onde você me traz? Onde você me traz? O Samara, o Samara, o Samara Onde você me traz? Onde você me traz? O Samara, o Samara, o Samara Deixa pra mim, Paulinho, deixa pra mim, vai O Samara, o Samara, o Samara Onde você me traz? Onde você me traz? O Samara, o Samara, o Samara Onde você me traz? Onde você me traz? Um, dois, três, dois.